Que rufem os tambores! Eu acho que todos vocês estavam com saudade. É, tirei umas férias da cozinha, porque foi o tempo que eu usei pra ficar ainda mais profissa. Bem-vindos a mais um vídeo de Lipão na Cozinha. Bom, pessoal, esse daqui é o primeiro Lipão na Cozinha do ano. Olha só, tô até com a minha roupinha aqui, ó, Lipão na Cozinha, tá ligado? Como vocês podem ver os ingredientes aqui, ó, mano, já estão todos na minha cozinha aqui da minha casa. A produção até colocou a listinha aqui, só que antes, galera, pra isso daqui dar certo, você vai ter que deixar o like nesse vídeo. Só assim que essa receita vai dar certo. Tão vendo essa jarra aqui, pessoal? Isso aqui é a Coca-Cola. A gente, basicamente, vai fazer hoje um bolo de Coca-Cola. Exato, mano, eu não sei o que eu tava pensando. Pô, produção, cadê a garrafa de Coca-Cola? Manda aqui pra mim, produção. Oi, 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 oi. Quase que a produção quebra tudo, mas aqui em casa é assim mesmo. Gente, olha só, tão vendo essa garrafa aqui, ó, de Coca-Cola? Então, a gente já cortou, a gente tirou toda a Coca, tá aqui, ó, dentro da jarra. E eu vou usar apenas essa garrafa pra fazer um bolo. Aqui dentro dessa garrafa vai ter um bolo. Então eu posso dizer que é um bolo de Coca. Se liga, aqui na minha casa tem batedeira. E agora se liga na receita. A gente vai fazer a massa do bolo agora, tá, pessoal? Isso daqui, ó, são 400 ml de farinha. Se liga. Mano do céu, minha mãe, se ver esse vídeo vai ficar orgulhosa de mim. Eu tô fazendo um bolo pela primeira vez, galera. Então, 400 ml de farinha. Check. Vai anotando aí. E olha só, os ingredientes, tudo que a gente tá utilizando aqui, ó, ovo, granulado, chocolate em pó, barra de chocolate, mano, que é uma delícia isso daqui. Nossa, eu amo chocolate, mano. E como o bolo é meu, eu posso comer o chocolate assim. Minha mãe nem vai brigar. E o negócio é o seguinte, galera, vai anotando aí. A receita tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Toda a receita, se você quiser fazer na sua casa. 200 ml de açúcar. Nossa, isso aqui só tá o auge, galera, da glicose isso daqui, ó. Duas colheres de manteiga. Olha como que tá ficando bonito, galera, ó. Aqui tem farinha, açúcar, manteiga. O papo aqui domina. Tá maluco? É o lipão na cozinha. Não dá risada não, mano. Eu sei cozinhar, velho. Isso daqui que vai dar, mano, a textura do bolo, ó. Isso aqui é chocolate em pó, galera. A gente vai colocar chocolate em pó. Olha só, chocolate em pó. A gente vai misturar tudo isso daqui. E os três ovos. Se liga. Diz que pra mostrar se o cara é bom mesmo na cozinha ou não, ele tem que saber quebrar o ovo. Então, se liga, galera, se liga. Ó, um ovinho. Agora o outro ovinho. Se liga, galera, se liga. O pai aqui sabe quebrar o ovo, mano. Minha mãe vai ficar orgulhosa de mim. Aí, rapaziada, três ovinhos quebrados com sucesso. E agora, pessoal, tem aqui o leite. A quantidade de leite também tá aparecendo aqui na descrição do vídeo, tá? Olha como que ficou, gente, a nossa mistureba. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou pegar a nossa batedeira e bater tudo isso daqui, família. Pro bolo de Coca-Cola dar certo. Vamos fazer um bolo de Coca-Cola, velho. Tá maluco, meu parceiro. Parece a minha mãe. Calma aí, galera, que aqui o leitão da cozinha, às vezes, dá uns probleminhas. Minha mãe, quando fazia comida, mano, ficava mó feliz de escutar esse barulhinho. Bom, galera, vamos bater isso aqui tudo. Caraca, mano. Não sei se isso aqui vai dar certo, hein? Meu Deus do céu, galera. Isso daqui, galera, vai tá aqui, ó, dentro dessa garrafa de Coca. Então, mano, tem que ser uma massa bem profissa. Bom, galera, nossa massa tá pronta. Se liga. Olha a textura disso daqui, mano. Nossa. Ah, tem que fazer o teste, né, galera? Tem que fazer aquele teste que minha mãe deixava fazer quando era criança. Vamos ver. Tá com gosto de bolo. Ainda bem. Ah, pra massa crescer também a gente tem que colocar um fermento, né, gente? Tá maluco? Aquele fermento. E dá aquela batida aqui, ó. Nossa, olha a poeira, velho, que tá levantando. Aí, ó, fermento. Senão, como que a massa vai crescer, família? Agora, vamos fazer o seguinte, pra esse bolo de Coca-Cola. Vou untar aqui com, mano, óleo de coco mesmo, velho. Ah, tem que colocar bastante, né, produção? Tem que colocar muito. É, muito. Sente bala aí no olhinho, um pouco. E agora, família, estamos aqui, ó, com nossa... Mano, sente a consistência quando faz isso aqui, ó. Dá vontade de ir embaixo dessa mesa, igual a Ana Maria Braga fazia, velho. Agora sim, a gente vai levar o fogo por 35 minutos a 170 graus. Vai. Tá maluco, mano, olha que bolo lindo. Tá, galera, eu tive que usar essa forma aqui, mas não tem problema, porque depois a gente vai quebrar esse bolo, certo? Pra colocar dentro do litro, dentro da garrafa de Coca. Então aqui tá perfeito. Vamos pegar aqui uma colher, né, daquela raspada aqui pra não... Pra gente não desperdiçar nada, né, do recheio. Bom, galera, a gente vai ligar esse fogão aqui, mano, que eu não sei como que liga, velho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu acho que ligou, hein? Não, deixa eu ver. Ligou? Não. Não, calma aí. Uma hora depois... Ó, 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 ó. O fogão tá ligado, é 180 graus, né? Então eu vou pegar aqui, colocar 180 e deixar 200. A gente pega a nossa forma com o recheio do bolo e colocamos aqui. Agora é só aguardar 30 minutos até o nosso bolo ficar pronto, pessoal. Ah, galera, ó, se você for cozinhando a tua casa, peça ajuda pros seus pais, tá? Galera, agora a gente vai derreter o chocolate. Eu vou derreter esse chocolate aqui pra untar o nosso litro da Coca, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso daqui em alguns pedaços, tá? Manda o céu, eu tô com medo de fazer só do quê? De quebrar o meu prato, velho. Bom, galera, tá aqui. Eu vou colocar agora nesse... Pode ser aqui nesse... Acho que vai ser pouco, hein? Acho que eu vou ter que fazer, na verdade, galera, pra cobrir tudo isso aqui de chocolate. Talvez o chocolate vai ser até pouco. Espero que não seja pouco chocolate, hein, galera? Porque senão a gente tem que ir no mercado ainda fazer compras. E aí ia estragar todo o meu vídeo, mano. Ó, galera, a gente já tá aqui com o chocolate. Vamos colocar agora isso aqui no microondas pra derreter. Vamos lá, gente. Vamos derreter esse chocolate. Vou derreter no microondas mesmo. Vamos colocar aqui, deixa eu ver quantos minutos. Vamos colocar aqui uns três minutinhos. Aí depois eu dou uma mexida, volto, derreto um pouco mais. Porque a nossa ideia é derreter o chocolate, forrar todo o litro da coca. Aí essa massa do bolo a gente vai colocar em cima do chocolate. E aí depois a gente tampa isso daqui com chocolate também. E depois a gente só tira o plástico, né, da garrafa. Ah, não sei se vai dar certo isso aqui, mano. Galera, olha só. Se liga na consistência do chocolate, ó. A gente acabou de cheirar do microondas. Já derreteu tudo, né? Agora a gente vai colocar o chocolate aqui, ó. Dentro do litro da coca-cola, galera. Produção, se me ajuda segurando aqui, ó. A gente vai fazer agora uma camada aqui, galera, de chocolate. Olha só, no litro da coca. Se liga. A gente vai colocar depois no congelador, tá? Isso aqui é uma cobertura, mano. Como se fosse um ovo de páscoa, tá ligado? Ai, mano, tô com fio na barriga que isso aqui não vai dar certo, véi. Que doideira. Aí, mano, eu pensei em fazer isso aqui do nada, velho. Do nada. E agora estamos aqui, de noite, colocando o chocolate num litro de coca. Vem comigo. Vamos ver se vai ter espaço, ao menos, no congelador, pessoal. Vamos fechar o microondas. O que tem no congelador do lipão? Vamos ver o que tem aqui, rapaziada. Ai, 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 ai. Aqui tem gelo. Nossa, vou deixar aqui em cima, né, produção? Já dá um... Pô, deixa aí que já dá um gás no negócio. Ó, vou deixar bem aqui, ó. Tá, vou deixar aqui, galera. Vou até ligar aqui. A minha geladeira tem o turbo freezer. Eu vou colocar aqui o freezer no máximo. E olha só como que tá ficando o nosso bolo, rapaziada. Se liga. Se liga só. Vou ligar aqui, ó. Ah, tá ficando top, galera. Tá ficando top. Família, família, falimilha. Acabamos de tirar a cereja do bolo. Olha só o bolo, literalmente. Aqui, ó, ó. O bolo está pronto. Eu até peguei um pedacinho aqui de cima mesmo, ó. Pra experimentar. Ó, mano, olha... Cara, eu tô muito feliz porque fui eu que fiz, mano. Isso aqui tá uma maravilha. Eu tô ainda terminando de colocar um pouco mais de chocolate, ó. Aqui dentro vai o bolo. Já endureceu, já congelou o chocolate. Mas tô dando alguns retoques ainda pra não quebrar na hora da gente tirar esse plástico da garrafa. Ó, galera. Vamos lá, vamos lá. Enquanto a coca fica ali no congelador, eu já vou começar a tirar o bolo. Grudou um pouco, tá, galera? Grudou, mas não tem problema. Isso aqui, a ideia é despedaçar mesmo, né, produção? Exatamente. Isso daqui, ó. É despedaçar. Então a gente vai pegar esses pedaços de bolo, tá ligado? E colocar dentro da coca. Bom, já desgrudei tudo aqui, pessoal. Tudo. E agora a gente vai pegar ali o litro. Ó, galera, aqui tá a nossa massa, tá ligado? A massa do nosso bolo que vai dentro do litro de coca-cola. Vamos lá, gente. Acabei de tirar aqui do congelador. Mano, olha isso. Ficou bem congelado, ó. Escuta. Mano, eu tenho medo de depois cortar esse litro e o chocolate quebrar tudo que vocês não estão entendendo. Mas o que vale é a tentativa. Nunca desista dos seus sonhos. Pelo menos tente. Meu sonho hoje é fazer um bolo na garrafa. Bom, rapaziada, vamos lá. Agora a gente vai colocar a massa dentro do litro. Aí depois eu vou pegar um pouco de chocolate, galera, e vou derreter e colocar aqui no meio. Vou fazer antes uma camada fina. Aí depois colocar mais uma camada de chocolate aqui. Porque o nosso recheio desse bolo vai ser, olha só, chocolate e... Nutella, galera. Nutella no nosso recheio. Ó, galera, vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte. Ah, vou pegar e achar minha Nutella aqui, galera. Vamos pegar Nutella. Mano, eu amo fazer esses vídeos. Já me lança outras receitas. Colocar um pouco de Nutella aqui no meio já, ó. Só que assim, mano, essa Nutella não vai espalhar muito bem. Então o que a gente vai fazer? Essa Nutella aqui, galera, é só pras pessoas premiadas. Quem pegar esses pedaços aqui do meio é que vai ter mais Nutella. Vamos colocar um grano ladinho também, né? Aqui, ó. Não posso esquecer, ó. Se liga. Ah, galera, porque... Aqui no meio, ó. Pra quem tirar o... Cortar uma fatia depois do bolo, a gente vai tirar o litro, né? Tudo, o plástico. Tem que ter no meio. Se liga. O granuladinho, né? Né, tropa? A gente vai colocar agora mais uma camada de chocolate. Assim, galera. Eu até falei em off. Isso aqui, ó. Moro sozinho. Não sei se eu vou conseguir comer um bolo de Nutella desse aqui inteiro. Mas o que eu vou fazer, mano? Eu vou doar, mano. Eu vou dar pra todos os meus amigos. A produção vai levar um pedaço... Ô, leva a tua mãe pro teu pai comer isso aqui. Vai pra minha família? E depois eu vou doar, acho que até aqui no prédio, véi. Bom, galera. Vamos fechar. Agora o nosso bolo de Nutella. Bolo de Coca. Caraca, mano. Que doideira, mano. É. Se você tiver mais alguma receita maluca, mande aqui pra gente, tá? Dois mil anos depois. Pessoal, deu tudo errado. Ó, a gente tava fazendo aqui, só que olha o corte. Não tem como completar de recheio, porque senão cai. Agora sim a gente acertou o corte da garrafa. Foi a produção que fez errado essa garrafa. A produção me trolou, hein, galera? Mas enfim. A gente já colocou o chocolate, ó, no litro de Coca. Então, ó, já tá tudo duro aqui, o chocolate. Agora a gente vai encher de recheio, depois colocar no freezer. Mano, isso daqui, rapaziada, isso aqui, o tanto de caloria que tem isso daqui, mano, eu não tô entendendo. Isso aqui, sem noção, que é uma garrafa, galera, maciça de chocolate. Vocês estão vendo aqui, ó, pra completar agora aqui, ó, galera, olha só o que eu tô fazendo aqui, ó. Fechando com Nutella, dando um toque final aqui. Eu tô cansado, galera, porque vocês não tem noção o tempo que eu tô levando pra gravar esse vídeo, mano. É papo de umas 5 horas já, né? 4? 4 horinhas. Porque aí, ó, a gente teve que ir no mercado comprar chocolate que faltou. A gente errou o corte da garrafa. Ah, mano, doideira. Aí a gente foi cortar outra garrafa, colocou chocolate quente, olha o que que aconteceu. Mano, se isso daqui der errado, aí que vocês vão ter que deixar o like no vídeo, mano. Caraca, olha isso aqui, rapaziada. A gente fechou. Aqui dentro tem bolo, tem bolo aqui dentro, pessoal. Tem brigadeiro, tem Nutella, a gente colocou leite condensado também aqui dentro, né, velho? Um pouquinho assim, só uma filetinha no meio pra dar aquele... Mano, e agora a gente fechou. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora, pessoal, colocar aqui um plástico filme, colocar no congelador. Ó, tá bem mole, galera. Eu acho que vou tirar isso aqui só amanhã, velho. E aí, vamos ver se vai dar certo. Vou deixar congelar muito isso daqui. Será que se eu levantar aqui ele cai? Olha isso daqui, galera. Que bizarro. Não, velho. Eu tô profissa demais. Eu vou congelar isso, depois vou pegar a tesoura, cortar essa garrafa, e vamos ver se vai ficar de pé, tá, galera? Bom, galera, tô aqui com o papel filme que fala, eu acho. Vou colocar aqui. Olha que beleza. Agora vamos levar isso aqui aqui pro congelador, tá? Mano, que sensacional. Um bolo na garrafa de Coca-Cola. Ah, Lipão, por que que você não usou uma forma em vez da garrafa de Coca? É porque eu não tenho forma. A minha forma é a Coca-Cola. Essa geladeira aqui é a geladeira mais famosa, velho, do Brasil. Vai ficar aqui, galera, retinho. E agora, dale, né? Chegou o momento, galera. Vamos tirar do congelador o nosso bolo de Coca. Ó. Isso aqui tá parecendo uma pedra, família. Uma pedra. Ó a minha Coca. Ai! Cara, já tô quase quebrando tudo já. É, galera, chegou, então, o momento de ver se o nosso bolo de Coca na garrafa deu certo, ó. Bom, vamos tirar aqui o rótulo. Mano, não sei se vai dar certo, galera. Não faço ideia. A missão mais difícil vai ser cortar essa garrafa e tirar o bolo daqui de dentro. Como que eu vou cortar essa garrafa, velho? Mano, tá aqui, ó. Tá duro. Eu acho que não vai grudar. Ou será que vai? Essa tesoura é muito grande, velho. Mas tem que ir muito na cautela pra não dar ruim. Mano, eu acho que vai dar certo. Galera, eu acho que vai dar certo. Se eu preciso achar uma... Vou pegar um estilete. Talvez o estilete... Seja uma melhor opção, talvez. Tá saindo aos poucos, hein, galera. Isso aqui vai dar muito bom. Gente, eu não tô acreditando que tá dando certo. Eu já tirei com o estilete a parte do meio da garrafa. Se liga. Caraca, saiu a parte de cima. E agora a parte de baixo. Muita calma do mundo. Essa parte de baixo, pera, você tá grudada, hein? Cara, eu tô com medo, velho. Tô com medo. Mano, vou tentar pegar aqui, ó. O nosso estilete. Tirei, pessoal. Tá aqui. Mano do céu. Ai, teve um probleminha. Aqui, galera, não saiu muito bem. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Não, galera. Eu tô aqui, mano. Mano, sem acreditar que deu certo. Porque deu muito trabalho. Mano, isso aqui é uma Coca-Cola maciça. De chocolate. Aqui acabou quebrando um pouco, gente. A parte de baixo, ó. Quebrou um pouquinho. Uma pouca coisa. E tá aqui, rapaziada. Tá de pé. Sem eu segurar, velho. Olha isso daqui, pessoal. É um bolo de Coca-Cola com Nutella. Eu sou muito mestre cuca. Não é só no GTA que a gente dá aula. Eu também dou aula aqui, ó. Fazendo um bolo na garrafa de Coca-Cola. É, galera. Tá aqui, ó. Chocolate. Acabou quebrando um pouquinho a ponta. Não tem problema. E aqui dentro, gente. Aqui dentro tem bolo. Isso aqui é chocolate puro, velho. Essa parte aqui, que acabou quebrando um pouco. Mas não tem problema não, família. Vamos lá, galera. Vamos cortar exatamente aqui no meio. Eu tô louco pra saber como que tá o recheio. Disso daqui. Tem que pegar uma faca de bolo. Boa! Olha isso, pessoal. Sente o cheiro. Sente o cheiro, ó. Sente o cheiro do meu bolo. Uma camada de chocolate. Uma de granulado. Nutella. Mano, sente o cheiro disso daqui. Mano, é o melhor bolo que eu já comi na vida. E bom, gente. Foi essa daqui a nossa receita de hoje. Olha só. Um bolo na garrafa de Coca. Qual que vai ser a nossa próxima receita? Comenta aqui. E não se esqueça de deixar muitos likes. Porque, galera, deu trabalho. Essa gravação aqui, mano, foram umas 5 horas de gravação. A gente começou 5 da tarde. Tô terminando agora, tipo, 11 da noite. Comenta aí. E enquanto você comenta e deixa o like, eu vou ficar aqui, ó. Comendo o meu bolo de Nutella. E assista esse vídeo aqui, ó. Ou esse vídeo que tá passando aqui do lado, tá bom? A gente se vê na próxima. Fui. E tchau, tchau. E aí E aí E aí